Os mongóis Era fim do século XII Enquanto a Europa se afundava na Idade das Trevas Duas culturas criavam novos padrões de civilização Eles eram os estados islâmicos da Pérsia e da Ásia Central E mais para o Oriente, um trio de reinos fabulosos na China Entre eles havia um território vasto e inóspito As estepes da Eurásia Mas essa região árida era habitada Povos nômades como tártaros, mongóis e outros Sobreviviam em condições precárias Em 1175, os tártaros renovaram uma velha rixa com os mongóis As duas tribos, tão similares no estilo de vida e nas crenças Eram divididas por rivalidades ancestrais Em um ciclo infindável de alianças, traições e vingança Ocupados com sua disputa pessoal Eles ignoraram o inimigo comum Os ricos e poderosos Xin do norte da China Os Xin perceberam sabiamente Que os povos das estepes não os incomodariam Enquanto brigassem entre si Foi nesse período histórico Que o grande conquistador mongol Gengis Khan apareceu no século XII Mas, ele não descendia de reis ou príncipes Era um simples menino sem pai Cuja família lutava para sobreviver nas estepes O nome de nascença de Gengis Khan Era Temujin, ou ferreiro em mongol Um nome apropriado Já que a vida exigiria dele Uma vontade de fé Em 1175, quando tinha apenas nove anos Seu pai, o líder do clã Foi envenenado pelos tártaros Gengis Khan's father Abandonada com os filhos A mãe de Temujin Só lhe pediu uma coisa Vingança Durante 30 anos Temujin lutou para unir seu clã E merecer o título de Khan Ou grande líder Ele aprendeu a confiar apenas em quem lhe era leal em batalha E a suspeitar de todos os outros Aos 40 anos Já era um chefe habilidoso Após unir sua tribo, em 1196 Temujin se concentrou em sua segunda missão Vingar-se dos tártaros The tactics Were pretty much entirely horse Horse tactics And they incorporate all the things That we would normally expect Techniques learned in the hunt For example Would often be employed Tactically in battles The feigned retreat Drawing your enemy And an encircling enemy Enveloping enemy And there were elements That are sort of reminiscent Of the blitzkrieg What I do see New in the case Of Temujin Gengis Khan Is his reorganization of society That has to be reckoned Among the most important Not only social innovations But military innovations In which he takes The old Central Asian Mongolian tribal structure And refashions it In his own image In a way Breaking the old tribal loyalties But maintaining The kind of power Of this tribal cavalry As far as we can tell In virtually every battle They fought In every battle they won The Mongols were substantially Outnumbered by their enemies But they were much more mobile Because they had so many horses And they were able to operate It seems In small tactical teams No more than a few scores At most So the first thing you'd see If you were fighting the Mongols Is they would seem to be everywhere Oftentimes they would come at you In a single file And suddenly they would just disperse And suddenly they'd be all around you That was really disturbing Os inimigos eram subjugados Pela perícia hípica E pelas táticas mongóis Os adversários foram Praticamente dizimados Em apenas dois anos Só seus nomes Entraram para a história Mas Era só o começo Pois Temujin Já transformava seu exército Na melhor cavalaria ligeira Que o mundo já vira O ambicioso chefe tribal Era um homem religioso Ele reverenciava a ordem da natureza À sua volta O solo era sagrado Os rios eram sagrados Mas acima de tudo Estava o céu Protetor dos nômades Para Temujin As questões terrenas Deviam refletir essa hierarquia E apenas um homem Deveria ser superior A todos os outros Ele tinha certeza Que estava destinado A ser esse líder Então, ele acreditava Em um ponto de vista Que ele era De uma língua É de uma língua Destinada Por que? Porque Quando você ganhou A vitória em batal É algo decidido Por Deus Por Deus Por esse Mokhetengir Eternal Heaven Que o Genghis Khan Firmamente Acreditava Em 1206 Um conselho De tribos estéticas Elegeu Temujin Líder universal Ou Genghis Khan Agora ele podia Conquistar o resto do mundo E solidificar Sua reputação De mais sangrento De todos os bárbaros Determinado a vingar A morte do pai E convencido De que era dono De seu destino Em 1206 Genghis Khan Trocou a obscuridade Pelo cenário mundial Ele era o Khan O maior de todos Os líderes Das tribos nômades Das estéticas Seu povo Levava uma existência Difícil Em um meio ambiente Brutal This is a society That is perpetually On the move So they're ready To bundle up shop In no time at all So what does that say About how these people live The tents they live in They have a cane Framework And felts Are tied Or sewn Onto these Individual Cane panels And they can be set up Inside 15 minutes And dismantled In the same sort of time So the inside of yurts Was incredibly dark And smoky Because they only had A hole at the top And a hole at the doorway And the doorway Always faced south Because the Mongols Were superstitious That good news Came from the south You had felts on the floor Felts on the walls So dark, dark, dark And then everything Permanent with smoke What did they burn? There's no wood on the step So it's dung So it's smoke That's permeated With animal smell as well Essa existência rudimentar Moldou o caráter de Gengis Khan E a sede de vingança De sua mãe Definiu sua missão Points the very important role That mongolian women Played and still do play In mongolian society And that's a very important Sort of formative Episode in his whole life Because he becomes Very attached to To women To his wife To his mother They figure very prominently Both figure very prominently Later on When he distributes His territory And his soldiers Among these people Both women Receive shares So that's quite an important thing She really holds the family She's the cement of the family No ano de 1206 O grande Khan Tinha poder total Nas estepes E voltou sua atenção Para os prósperos E arrogantes membros Do povo Xin Os mongóis invadiram a China Em 1211 Mas a nação ancestral Considerava-os apenas Um povo ignorante Que queria criar problemas Os chineses Nem imaginavam O que iam enfrentar Em algumas horas de batalha As tropas mongóis Aniquilaram Um enorme contingente chinês Os nômades Aprendiam rápido Eles usaram A própria técnica chinesa Para sitiar E invadir Suas fortalezas Sua fama De selvageria Crescia E então Eles começaram Bateando Suas brumas E esses brumas São carregados Por quatro pessoas Com ropes E o sombrio O sombrio Deve Muitos Mães com medo Em 1215 Eles dizimaram A capital do norte da China Changtu Atual Pequim Mas Quando a vitória Parecia assegurada Chegou a notícia De que havia Problemas na Mongólia Gengis Khan Recebeu a informação A 1600 quilômetros De sua terra natal Graças A um sistema De comunicação Que mais tarde Ligaria Todo o império mongol Eles desenvolveram Muito early on Um sistema Que conhecido Como o yam Que era basicamente O Pony Express E dois messengers Seriam enviados Com paddões Que eles usavam Ao redor de suas costas Mostrando que eles Eram os emissários Do governo E os horses Seriam providados Em poststations Em 1218 Os mensageiros E levaram a Gengis Khan A notícia A notícia de que Kutloog O Khan do clã Naiman Fomentava uma rebelião Entre mongóis descontentes O governo O governo O governo estava ameaçado Pela deslealdade De seu próprio povo Isso não podia ser tolerado Ele saiu em busca Dos rebeldes Em uma cruzada Que o afastou De sua campanha Chinesa Enquanto perseguiam Os rebeldes Até terras muçulmanas Os mongóis Conquistaram um reino Após o outro Antes de entrar Em um novo território Gengis Khan Dava ao líder local A opção de entregar Os conspiradores E render-se pacificamente Mas Se houvesse resistência Ele avisava Que não teria piedade Certa vez Escreveu a um dos chefes O desastre Também o alcançou A campanha de vingança Expandiu seu reinado Até as fronteiras Do antigo reino De Karazhan Atual Uzbequistão Karazhan Era um alvo atraente Gengis Khan Deteve sua marcha Pois aprenderá algo novo Eu acho Que o momento Na carreira De Gengis Khan Que levantou-se Que levantou-se Que levantou-se A territorial chieftain Em Outer Mongolia And it's not accident that out of Mongolia Means the boonies Means the back of beyond That moved him from that To a player on the world stage Was when he began to realize That his territories were on the silk road And that he could change the fortunes Of his people by trade And so he sent a series of embassies To his nearest neighbor And those embassies And those embassies Were finally followed by a caravan Of 1500 camels And I think that it tickled the greed of the muslim governor of the frontier post Concerned Atrar And he simply seized it This governor of this town He saw this Mongol embassy Of merchants coming Basically a trade mission come He saw all the kinds of things that were in there And he asked the Sultan Muhammad What should I do with them? He was told He implied they're spies These people These mongol envoys are spies What should I do with them? Can I massacre them? And Sultan Muhammad said Yes And they were Inabalável Gengis Khan mandou um segundo embaixador Que também foi preso Ele teve a barba cortada em público Um ato humilhante Antes dele ser devolvido aos mongóis A caravana de presentes É claro Não foi devolvida A última mensagem de Gengis Khan Ao Sultan Muhammad Foi objetiva e seca Você escolheu a guerra Ele escreveu And it was that event That greed That breaking of the laws Interchange of ambassadors Of allowing merchants Free run across frontiers That caused the mongol catastrophe The catastrophe Which as one russian chronicle says Left no eye open To weep for the dead They came They sapped They plundered They burnt They slaughtered They departed This is An utter disaster For the civilized world And it had that Curious small trigger Gengis Khan Estava despreocupado Enquanto se preparava Para a guerra Em 1219 Ele disse O que tiver de acontecer Acontecerá Só Deus sabe O que o destino Nos reserva Ao seguir sua missão divina O Khan Ensinou a seus inimigos Uma lição terrível E continuou na conquista Que destruiria Tudo a sua frente Inclusive As riquezas E o conhecimento De toda uma civilização Gengis Khan Unificou os mongóis nômades Subjugou os ricos chineses E em 1219 Estava pronto Para atacar O sultão Mohammed Regente do império Karazhan Na Ásia Central O líder mongol Era motivado Pela vingança E Naochuk O governador Do sultão Humilhou publicamente Um diplomata De Khan Um abuso Que não seria tolerado Mas a fortaleza Que nós nos associamos Com pessoas Como Robert E. Lee Ou com o blitzkrieg Durante a World War II O objetivo É de penetrar O fronte do inimigo E criar confusão E diversão O primeiro ataque De Gengis Khan Foi na cidade Pronteiriça De Ultrar Em 1219 Após um cerco De cinco meses Os mongóis Subjugaram as defesas E destruíram A tudo e a todos Sua crueldade Não tinha limites Um destino especial Foi reservado Ao ganancioso governador E Naochuk Ele sentiu Na própria pele O significado Do antigo Provérbio mongol Restitua o que Os outros lhe dão Arrancado De seu esconderijo Na cidadela Os mongóis O seguravam Enquanto Prata derretida Era despejada Em seus ouvidos E olhos Em fevereiro De 1220 Gengis Khan Tramou um ataque De três fases Inigualável Pela astúcia E malícia Inicialmente Duas colunas De mongóis Atacaram Karazhan Por direções Opostas Leste E oeste Seu objetivo Era fazer Mohamed pensar Que essa seria A maior investida Do ataque Medieval armies In Europe In the Middle East Had a very strong idea That retreating In the face of the enemy Was humiliating And so they really Couldn't do it And the other reason They couldn't do it Was because From the general's Point of view Once you start retreating Everybody would think You've lost And suddenly You would lose Control of your army Everybody would start Running away Oh we've lost We're running away The mongols Would retreat Then suddenly As they're retreating They'd suddenly Break up Start going around again And start shooting at you Distraído pelos subterfúgios E truques dos mongóis O sultão posicionou Seus soldados Ao longo de centenas De quilômetros De território Ao sul de Samarkanda Mas era no norte Que Gengis Khan Preparava seu ataque decisivo O Khan Convocou Contrabandistas E bandidos Que conheciam Os poços de água E as rotas De camelo Do deserto De Kizayo Kun Para servir de guias Eles conduziram O exército Por 500 quilômetros De areias desérticas E escaldantes Até a parte De trás Do sultanato Em março de 1220 Gengis Khan E seu exército Emergiram do deserto Que o sultão Acreditava ser impenetrável Como personagens Do pior dos pesadelos Frente a um dos maiores Ataques estratégicos Da história da guerra A orgulhosa Samarkanda Sucumbiu Em apenas 10 dias O sultão Mohamed Mostrou seu verdadeiro caráter Ao fugir de uma cidade Para outra Como caçadores Perseguindo uma raposa Os grandes generais Mongóis Receberam 20 mil homens E a ordem De esmagar Qualquer cidade Que abrigasse O regente fugitivo Até que ele foi encontrado E morto So it was not just a matter Of beating an army In the field But eradicating The power Of a country To ground zero So there could be No recovery So they sowed salt In the fields They destroyed the wells They flooded the cities They cut the canals They chopped down The orchards As if there were No tomorrow A violência Sem controle Dos mongóis Devastou magníficas Cidades persas Como Balkh E Herat Mas nada Perturbava O Khan They couldn't care less So the destruction That they visited On the eastern Islamic world Has lasted to this day As ruínas De cidades Outrora grandiosas Podem ser vistas Até hoje Na Pérsia Após conquistar Karazan O domínio De Genshiscan Se estendeu Do Rio Amarelo Até o Mar Cáspio E era o império Com a maior faixa De terra Contínua Da história Mas O resultado Mais notável Da conquista Mongol Foi a abertura Do oriente Para o ocidente Pela primeira vez Em mil anos A Pax Mongolica A famosa Traveler Ibn Battuta De Morrocco Eventualmente Reached At least Ele diz Reached China E traveled Through Much Of the successor States Of the Mongols Mongols And that created Kind of knowledge Of the knowledge Each civilization In Eurasia Acquiring more knowledge About each other Ironicamente A conquista Do imenso império Não era o principal Objetivo De Gengis Khan A chama da vingança Ainda ardia Em suas entranhas E ele tinha Contas a acertar Com os chineses Era hora De cumprir Essa missão A única Que não conseguiu Realizar Em 1227 Gengis Khan Com mais de 60 anos Morreu a caminho Da China Segundo a lenda Vítima de uma Queda de cavalo Soldados armados E escravas Escoltaram seu corpo De volta Para as estepes Onde ele foi enterrado Em local secreto There are various stories About 50 guards Were detailed To bury him They were killed By 50 others Who were then Turned killed By other people So that the grave Would remain secret For various reasons But as for the precise Location of this We don't know The way that the Mongol chieftains Were buried Was in total secrecy They went off On a procession People who were Going to bury Blaring horns Beating drums Making as much Noise as possible And if anybody Met the procession On its route To its secret Destination Where the person Was going to be buried They were killed So the whole point Was that nobody Should know Where the great ones Of the mongols Were buried Not a single tomb Of a mongol Chieftain Has ever been excavated They've not been found So we have no idea What they contain O império de Gengis Khan Parecia ter desaparecido Como sua sepultura Nas montanhas Pois após sua morte O estado que ele Tanto lutou Para unir Se desmantelou Dividido em quatro reinos Para seus filhos Mas o sonho Não morreu Ele se transformaria Em pesadelo Nas mãos De outro mongol Conquistador Compelido por visões De glória Ele iniciaria Um reino de terror Mais sangrento E brutal Que o do próprio Gengis Khan Dando sequência Às conquistas O império dos mongóis Continuou a se expandir Após a morte De seu líder Em 1227 No ocidente A Horda Dourada Os descendentes De Gengis Khan Governava o sul Da Rússia E o Karazhan No extremo oriente O neto do Khan Derrotou e uniu Os três reinos Da China E na Pérsia Os mongóis Se converteram Ao islamismo Construindo Fabulosas mesquitas Para glorificar Seu novo Deus Mas a própria Extensão Do Império Mongol Tornava-o Difícil De ser controlado Em meados do século XIV O Império De Gengis Khan Já estava em ruínas Como nos tempos Dos antigos clãs Das Estepes Os regentes Passavam o tempo Brigando entre si Em vez de unificar Seus esforços Em meados do século XIV Nas terras muçulmanas Do Karazhan Atual Uzbequistão Um jovem menino mongol Chamado Timur Preparava-se para roubar As ovelhas de seu vizinho Ele já tinha experiência E enganaria fácil O pastor Mas desta vez A sorte não o ajudou Dizem que ele recebeu Um ferimento Que nunca sarou O que o fez mancar Pelo resto da vida Depois de tornar-se Poderoso Ele ficou conhecido Como Timur O Manco Ou Tamerlão No ocidente Era um nome Que seus inimigos Viriam a temer No ano de 1360 Timur já era Um importante emir Um grande jogador De xadrez E estrategista Habilidoso Ele era mongol Mas não descendente De Gengis Khan E inventou Uma árvore genealógica Elaborada Que provava Seu parentesco Com o grande líder Ele chegou ao extremo De casar-se Com duas descendentes De Gengis Khan Para fortalecer Sua ligação Timur certamente Eu acho que Ele viu Ele se tornou Restorando Uma certa visão Uma certa versão De Gengis Khan Foi sua própria versão Reflectou Muito bem A prisma De suas próprias ambições E Ele Em um certo ponto Ele viu Ele se tornou Como um homem De destino Não só Como um agente De 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 Em 1375 O Império Mongol Não era mais O único projeto De restauração De Timur Um século e meio Depois que Gengis Khan Destruir a Samarkand Ele esperava Transformar Sua cidade adotiva Em joia mundial Ele Nascido 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 E Ele sempre Atachado A O que é O que é O que é O que é O Uzbekistan As o seu birthplace E O que é O que é O que é algo especial. Samarkand was a garden city and one of Timor's main construction activities was to provide irrigation canals that opened up whole suburbs with these wonderful gardens because Timor was a Muslim he also constructed Muslim buildings and he used a lot of the budi that he acquired when he conquered India to construct an absolutely enormous mosque. One of the attributes of Timor seems to have been his pride and his megalomania and you see this in this mosque it is colossal the size was the big thing the entrance way is 50 feet tall and clearly the impression you're supposed to get is I the humble little worshiper have to go through this 50 foot doorway to get in a majestade de Samarkand era uma prova do poderio mas também dos meios brutais que Timor empregou para manter a ordem fora das muralhas da cidade sua crueldade impiedosa tornou-se lendária a partir de 1385 Timor começou a saquear todo o leste da Pérsia assim como cidades do Azerbaijão Geórgia, Armênia e do Cáucaso dezenas de milhares de pessoas foram mortas ao longo do caminho em 1398 ele seguiu as pegadas dos gregos e liderou uma expedição audaciosa a cordilheira mais conhecida do mundo em seguida ele arrasou o norte da Índia mas quanto mais um mongol ampliava seus domínios mais difícil era controlar a população hostil quando os habitantes de Delhi rebelaram-se contra seus novos chefes mongóis Timor inspirou-se nos horrores empregados por Gengis Khan e tratou-os com o mesmo rigor o relatório o relatório que ele cortou as heads de suas vítimas e pilou-se em grandes hães ocorreu-se que não podemos esquecer se isso não é certo e não apenas mereu mas não ocorrer os números 70,000 80,000 acho que estamos falando da guerra psicológica que é algo que os mongols apresentaram é uma coisa ir à guerra é mais uma coisa a usar terror como uma arma de guerra e isso é o que Timor fez Timor built upon a legacy de Genghis e usou-se ele foi mais terrível na verdade que ele slaughtered mais 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 sempre quando eles dizem que ele destruiu a cidade é um um metáforo que ele matou muitas pessoas para fazer parecer ruim e depois ele voltou de cada cidade ele conquistou os melhores trabalhadores, os melhores artesans, os melhores engenheiros os melhores produtos a conhecida silhueta da Istambul moderna é um legado dos turcos otomanos a única dinastia que impediu Timor de realizar o sonho de ter um império tão extenso quanto o de Gengis Khan em 1402 o império mongol alcançou as fronteiras inalteráveis do sultão otomano Bayezid os dois líderes eram orgulhosos e não se toleravam Timor chegou a sugerir que a mãe de Bayezid levava uma vida suspeita insinuando que ela seria prostituta para Bayezid foi a gota d'água à frente de um dos melhores exércitos do mundo o sultão deixou sua fortaleza de Ankara para enfrentar a força muito menor do Gengmongol confiante e imponente ele não conhecia a astúcia de Timor em 1402 ofendido por insultos a sua honra o sultão otomano Bayezid partiu para enfrentar as forças de Timor mas o mongol conhecia a rota do sultão e passou ao largo dos turcos Tarmelão dirigiu-se para Ankara e sitiou a fortaleza turca tática que pegou o sultão de surpresa humilhado pelo adversário Bayezid foi forçado a voltar apressadamente para defender sua cidade mas seus soldados cansados da marcha não conseguiram resistir aos mongóis que os aguardavam para piorar a situação um batalhão turco desertou para o lado mongol ao ver um de seus príncipes lutando por Timor enganado traído e acuado o sultão Bayezid nobremente recusou-se a abandonar o campo de batalha ele estava determinado a lutar até o fim mas foi capturado e aprisionado pelos mongóis a derrota otomana pode ter agradado a Timur mas foi muito mais apreciada pela Europa cristã agora se você olhar na grande estratégica map de Eurasia na época os ottoman sultans foram poidos para scoopar Constantinople eles mudaram eles estavam prontos para começar a siege que iria destruir a principal cidade da cita era maluco alguém entrou e foi Timor com a derrota dos otomanos em 1402 o império de Timur quase alcançou o de Gengis Khan em extensão e influência mas o voraz conquistador continuava insatisfeito para garantir seu lugar na história ele precisava superar seu herói e o único meio de consegui-lo seria apoderando-se do que Gengis Khan não conseguiu a China mas como Gengis Khan Timur adoeceu misteriosamente e morreu a caminho da China em 1405 em Samarkand ele foi enterrado em uma sepultura ornamentada o oposto da tumba despojada de Gengis Khan 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 os bárbaros.